Um minuto em Londrina E eu lembro do que as pessoas vão filmando lá e que basicamente se despejaram Só que quem está comprando faz a pepinha de procurando e até que o Maranço, você precisou, você vai me revalor Tem no centro de uma garagem que é muito bonita, uma área gris Tem a parte de um bloco dele, ela não consegue vencer A gente está aqui embora, mas o seu filho está aqui embora. Eu era ali com o marido dessa mulher.